Fala aí galera, meu nome é Pietro Bernal e bora falar um pouco hoje sobre o guitarrista que vai substituir o Kickleater no Megadeth, o Temo, um guitarrista finlandês top, bora lá. Eu conheci o trabalho do Temo através da banda Wintersang, que é uma banda que eu sou super fã, uma banda finlandesa, tem até um pôster dos caras aqui e tem a fotinho do Temo, tá? É um guitarrista super virtuoso, quando ele entrou no Interstell era bem novo, acredito que ele entrou em 2004, e a partir disso ele passou a ser bastante reconhecido na Finlândia, só que com o passar dos anos ele foi ganhando o espaço dele dentro do meio guitarrístico. Inclusive tem um guitarrista chamado Troy Grady, que é um super cientista, super nerd da guitarra, que estuda as mecânicas ali de mão direita, de palhetada e tudo mais, e o Temo inclusive já participou lá do canal do YouTube dele, e bora assistir o Temo tocando um pouquinho lá no canal do Troy Grady. A mão direita do cara, velho! A mão direita do cara, velho! Deixe pro like aí no vídeo, cara! A mão direita desse cara é sensacional, velho! Mão esquerda, é tudo, cara! Ela toca demais! Ele praticamente não movimenta a mão, olha aí! Ó! É um movimento muito curto, olha isso! O Temo também é bastante conhecido pelo seu trabalho como professor, né? Então, lá no Troy Grady, ele falando lá sobre as palhetadas e tal, sobre os diferentes tipos de movimento. E uma curiosidade, galera, é que em 2014 eu entrei em contato pra fazer aula de guitarra com o Temo, ó! Tem até a mensagem aqui, ó! Então, olha que legal, galera! Eu mandei essa mensagem pra ele na época, e ele foi um cara super atencioso comigo, passou o valor dele. Eu acabei não fazendo aula de guitarra com ele, mas eu fiquei super feliz só dele ter respondido minha mensagem, e dele ter sido super atencioso, né, respondendo as minhas perguntas e tudo mais. Bora ver ele tocando esses arpeiros daqui agora! E você ainda aplica a mesma abordagem de split para isso? Ah, sim. Com as mãos separadas? É meio difícil fazer só com a mão de freddy, mas... E esse é um ponto, né, galera! Muitos guitarristas, eles ficam extremamente concentrados na mão esquerda e esquecem da mão direita. E muitas vezes o problema de execução tá aqui, ó! Tá acontecendo na mão direita. A mão direita tá fazendo algum movimento inadequado. Então eu já deixo até essa dica pra você. Comece a prestar mais atenção na sua mão direita. E o canal lá do Trigrade é um canal super focado, assim, nas mecânicas de movimento de mão direita e tudo mais. Então vale até a pena você conferir e assistir os vídeos aí do Temo tocando lá no canal do Trigrade. Ó, isso aqui é uma coisa muito de pianista, né? Isola o movimento da mão esquerda, faz aqui só a mão esquerda, depois só a mão direita e depois junta os dois. Mas isso não é muito comum pra nós guitarristas, né? Nós geralmente já queremos sair tocando. Então, cara, ó, e fazer isso que ele fez, pega uma mão, depois pega a outra. É super legal. Ó lá. Isola o movimento da mão direita. Isola o movimento da mão esquerda. E depois junta. Caso você queira aprender a tocar esses arpejos com sétima aí, igual o Temo, você pode conhecer o meu curso Tudo Sobre Arpejos, tá? Vou deixar o link aqui na bio. Então, assim, o nível de qualidade do Temo não pode ser discutido, porque o Kiko Loureiro nunca iria indicar um cara que não fosse extremamente competente no instrumento, né? Então o Temo, com certeza, é um grande virtuoso, ele consegue tocar as músicas do Megadeth. E é aquela, né, galera? Tem que se preparar pra quando surgir a oportunidade, o cara ir lá e abraçar. E eu tava aqui pensando, né, cara, porque muitas vezes o cara fica no anonimato por anos e ninguém conhece ele. E aí, do nada, ele explode e todo mundo passa a conhecer aquele guitarrista, né? Nós temos vários exemplos de vários músicos que foram assim. Então, é legal quando nós vemos que quando o cara tá preparado e a oportunidade aparece, ele vai, abraça e as coisas acontecem pra ele. Eu tô torcendo pra que ele consiga colher excelentes frutos dessa experiência, né? Eu fico feliz quando eu vejo os guitarristas prosperando e tendo oportunidades. E o Temo era só questão de tempo dele tocar em uma banda gigante, né, igual o Megadeth. Ele não vai entrar definitivamente, né, só tá fazendo um trabalho ali de substituir o Kiko por um período. Mas assim, já é uma baita oportunidade de fazer com que ele seja ainda mais reconhecido. Então, tomara que dê tudo certo lá pra ele. E se você curtiu esse vídeo, já deixa o seu like aí, se inscreve no canal. E caso você precise de um atendimento personalizado aí na guitarra, entre em contato comigo pelo Instagram. E é isso aí. Tamo junto. Valeu, galera!